Fala pessoal, eu sou o Vinaytor, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, um videozinho super rápido para vocês, mostrando uma forma eficiente para revitalizar as carenagens sem pintura de sua motocicleta como a gente diz no popular, aqueles plásticos pretos de sua moto há exemplos de lameiro, suporte de placa, para-lama e diversas carenagens e complementos vou dar um exemplo para vocês, a PCX você vê que ela tem um monte de plástico preto que representa 35% quase das carenagens todas daquele scooter e assim, eles ficam esbranquiçados com o tempo, opaco, sem vida às vezes pega muito sol, o cara lava, sei lá, passa uma cera em cima e o que eles esbranquiçado e não sai a galera ainda usa um silicone, mas vira uma lambança enche de areia, poeira, acaba piorando, sabe? não adianta nada, nada pois é, esse procedimento aqui, pessoal, é superior e muito, mas muito mais duradouro do que os outros ali é simplesinho, mas é de coração vamos para o vídeo, pessoal? solta a vinheta, tamo junto é nóis, falou então eu vou ensinar para vocês essa manha que é super tranquila e os passos são o seguinte, primeiro a gente vai lavar a peça, tá? porque isso aqui é um para-lama que está nessa mesma situação entretanto tem um agravante, ele ficou pegando tempo, né? poeira, chuva e tudo mais, então ele está mais lascado que os outros, assim mas assim, é mais a questão estética, porque ele em si está muito bom ainda um lameirinho zerinho da Phaser então bora lá, primeiro eu vou lavar a peça o máximo que você puder lembrando de não usar esponja de aço, lã de aço nem aquele lado verde, o mais denso daquelas buchas que a gente usa, né? o pessoal usa muito para lavar, porque senão você vai arranhar a peça vai estragar, isso aí não precisa nem eu falar aqui, né? então, vamos lavar e secar direitinho, vamos voltar para a peça já pronta para a próxima etapa depois de lavar, pessoal, eu comecei a secar com o meu soprador aqui, para ir mais rápido vocês podem observar que à medida que a gente vai secando a peça vai mostrando como ela está, ó observa que ela está toda esbranquiçada aqui, ó e tem outro detalhe também observem que ela está com as manchinhas, as marquinhas de tinta, tá vendo? provavelmente da oficina, quando a gente está pintando aqui e tudo mais então, primeiro eu vou fazer a remoção dessa tinta e dessas impurezas usando um solvente, eu vou usar um thinner com um pano detalhe, eu uso thinner de limpeza é aquele mais tranquilo e que não seja sujo, tá? porque tem uma galera que reaproveita a thinner então, se reaproveitar, ele vai manchar a peça porque o thinner sujo e ele está com contaminação de tinta vou pegar o thinner ali e poder limpar, peraí e lá, vamos nós estou com um galãozinho de tinta de limpeza aqui o bichão é brabo paninho camiseta velha, né? aqui, tinta nós vamos limpando aqui a área para tirar essas marcas de tinta, tá vendo? super fácil sai tranquilo então eu vou finalizar essa limpeza e já volto depois de ter feito a remoção da tinta, você pode observar os detalhes essas manchas, as marcas realmente a peça foi comprometida pela ação do tempo então, o que a gente vai fazer agora? olha só pessoal, tem um produto que todo mundo conhece e que vende em qualquer supermercado você sabe aquela marca de cera para engraxar sapato? pois é, aquela mesma marca fabrica um polidor líquido você não tem que passar a graxa depois vir com a escova escovar isso que é super rápido e prático eu não vou colocar a marca aqui por isso que eu tarjei, né? mas aí que tá você vai usá-lo para revitalizar essa peça observem vou começar aqui porque é o seguinte você vai dar umas duas ou três de mãos, tá bom? ah, Veney, tu faz mal? não, não faz mal não ó pode passar aqui você já vê a diferença, tá vendo? de leve super rápido super tranquilo você não aperta muito forte não senão escorre demais, né? então vai na tranquilidade peraí epa deixa eu pegar aqui tô trabalhando com a câmera aqui mas tá complicado deixa eu tentar com a mão aqui, tá vendo? ó quando ele secar, pessoal ele vai deixar esse brilho ele não vai ficar tão brilhante e vai ficar muito legal então deixa eu cortar aqui para a primeira de mão já pronta aí pessoal como vocês puderam ver a peça já melhorou bastante só que ela tá brilhando demais isso é porque ainda está molhada ainda tá, né? ainda não secou quando secar ela vai ficar com um aspecto muito melhor porque eu digo para vocês fazerem duas ou três de mãos porque vai depender muito do estado da sua peça às vezes ela tá muito esbranquiçada então demandam mais uma de mão, mais outra às vezes umas duas já dá mas normalmente, pessoal de primeira já fica perfeito observe o pessoal a validade, tá? é muito importante aí pessoal na primeira mão já ficou bem bonito eu vou aplicar mais uma eu acho que já vai ser o suficiente, tá? vamos lá tem que tomar cuidado para não deixar essas linhas essas manchas então você tem que sempre homogenizar bem deixar bem padrãozinho tá vendo? sem marca tudo padrão deixa espuminha assim tá vendo? não deixa às vezes você tem que ficar com a mão mais leve não precisa forçar tanto porque tem um botãozinho aqui que aciona que abre a passagem para o produto então eu vou passando aqui o oriente e volta olha aí karma, karma e é isso esse que nós temos uma peça revitalizada e pronta para outra só montar na sua motocicleta e acelerar a iluminação artificial não ajuda muito assim pela manhã a gente consegue ver melhor ficar mais bonita etc então eu tirei foto em alguns ângulos para você ter uma ideia do resultado farei agora as considerações finais pessoal o seguinte depois de seca a peça ou seja o material aplicado direitinho você espera secar um tempo acho que ali uns 40, 50 minutos já está tudo beleza cara não gruda poeira e terra como silicone fica origem fica perfeito para que suma o esbranquiçado serão necessárias mais demãos quando a peça é igual aqueles lameiros titã e tuíça as coisas ficam bem esbranquiçadinhas você tem que dar umas 3, 4 demãos aí o talento já fica bonito é claro que com o passar do tempo à medida que você vai aplicando mais vai melhorando e também ele meio que protege então assim é bastante interessante esse produtinho aí só que tem outra coisa no sapato quando você aplica ele dura menos eu percebi que na carenagem de plástico ele fica muito tempo ele dura bastante e ele é resistente à água então mesmo que você lave a motocicleta ele continua lá certo? assim então é interessante você ir passando à medida que né que os meses vão correndo aí vão passando e a gente vai né aplicando mais super sossegado até então tá então assim não tem nenhum risco nenhum perigo se pegar na tinta dá problema não não dá problema é só você passar o paninho ali porque afinal né ele é super tranquilo de se remover quando tá em um verniz ou na tinta você só passa o paninho beleza então você aplica com calma homogeniza a peça e vai ver que a moto vai ficar como nova com o passar do tempo depois de você andar no sol um pouquinho ele vai ficar um pouquinho mais parecido com o original ainda porque a começo ele fica com um brilho muito sabe muito exagerado aí quando você pega ali as primeiras 24 horas de sol ali e tudo mais e anda na motocicleta é um dia ou dois ele já volta e fica mais fosquinho como o paralama original aí o resultado é mais surpreendente ainda beleza pessoal e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage na nossa caminhada só esse membro inclusive você pode sonar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram peço que compartilhe esse conteúdo se inscreva se não for inscrito clique no sininho para receber as notificações meus amigos muito obrigado pela audiência tamo junto é nóis falou tchau tchau